Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou o Guga, tô aqui diretamente do Agile Brasil, em VH, juntamente com o Lula e o Tio. E aí pessoal? Tudo bem, Guga? Primeiro dia de Agile Brasil, terminando aí, como é que vocês se sentem no final do primeiro dia? Cara, acho que valeu muito a pena ter vindo assim, acho que é um evento muito bom, né? Um dos principais eventos do ano, e muito papo bom nos corredores, bastante palestra boa, bastante conteúdo bom. Cara, quem não foi, pelo menos aqui na live, vai ter um pouquinho do gostinho do que tá rolando aqui dentro. Legal, e o tio, e você, o que achou esse primeiro dia? Foi meu primeiro Agile Brasil, né? Primeiro, sério? Sério. E legal ver coisas que eu já vi em outros eventos, aqui funcionando bem também, e outras coisas até melhores. Então, já foi bem, apesar de não ser uma completa novidade no modelo, mas foi divertido, assim, diferente. Ah, legal. E aí, como o Lula já falou um pouquinho, o nosso principal objetivo aqui é levar o que a gente vivenciou aqui, um pouquinho do que rolou aqui nesse primeiro dia. A nossa ideia é, todos os dias aqui no Agile Brasil, a gente levar um pouquinho do que tá rolando aqui pra vocês. E a gente vai falar um pouquinho aqui do que a gente aprendeu, do que mais chamou a nossa atenção, do que a gente aprendeu, principalmente nas conversas, não só em palestras, mas também em todas as interações que a gente teve. E a nossa ideia é bater um papo aqui. Vamos começar? Bora, bora. Bora? Vamos começar falando sobre o principal keynote de abertura hoje, que foi o keynote do Uri, né? Sobre Mob Programming. Talvez você esteja se perguntando, mas o que que vem a ser Mob Programming? Eu vou confessar que eu, especificamente, também não sou da área de TI, um dia também me fiz essa pergunta. Então, Lula, conta aí o que que é Mob Programming. Lula, ou o programador do rolê. Ou o programador do rolê. É claro, é claro que eu vou perguntar pro Lula. Vamos lá. Acho que a principal analogia com o programa que a galera faz é Dojo. Dojo é um espaço de treinamento. E um coding Dojo é um espaço de treinamento com código, certo? E aí, qual que é a dinâmica de um coding Dojo? Você vai treinar alguma coisa, então você vai treinar, sei lá, teste automatizado. Você tem um computador. Esse é um dos estilos de Dojo. Você tem um computador, uma tela só, um mouse, um teclado. Você tem uma pessoa que tá pilotando ali. Você tem uma pessoa que tá pareando, que tá trabalhando em par, né? Junto com essa pessoa pra resolver algum desafio que foi proposto. Código, né? Usando o código. E o resto das pessoas que estão na sala, então a gente pode ter, sei lá, mais 5, 6, 7, 10 pessoas assistindo e colaborando com isso também. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Todo mundo em um desafio só, um computador só ali. É óbvio que isso é facilitado, né? Com facilitação isso ajuda bastante. E com o tempo, quem tá no piloto, quem tá pilotando ali o mouse e o teclado vai rodando e vira navegador, depois vai pra plateia, alguém da plateia vira piloto. Quem tá no piloto vai pra navegador e isso vai rodando e todo mundo colaborando, certo? Isso é um coding Dojo. Por que eu expliquei o código Dojo? Porque assim que eu saí da palestra, uma das pessoas falou, pô, mas se eu achar o programa que o Woody falou, é Dojo, não é? E aí eu falei, então, Dojo é treinamento. Coding Dojo, espaço pra treinamento. Mob Programming é basicamente essa mesma dinâmica, só que não é pra treinamento, é vida real. Vida real. Valendo. Então é você chegar pra, pô, você tem um sistema pra desenvolver, é você chegar, juntar 5 pessoas, 6 pessoas ali do seu time e todo mundo trabalhar com um computador, um teclado e um mouse nessa dinâmica, rodando e colaborando. Muito interessante, mas aí, acho que é intuitivamente, a primeira pergunta que vem é, calma aí, calma aí, calma aí, você tá falando de vida real, então você tá me dizendo que nós vamos parar 6 pessoas, uma pessoa só controlando e outras 5 ali só olhando o trabalho, então você tá me dizendo que vocês vão parar 6 pessoas pra trabalhar num único objetivo, num único código ali e aí, intuitivamente, o negócio é falar assim, opa, peraí, a gente tá parando o time e isso vai cair em produtividade. Será que é isso que acontece? Eu vou puxar um gancho e depois eu vou jogar bola pro tio, e o gancho aqui que eu vou puxar é, o próprio Woody citou exatamente essa frase, ele falou, ó, mob programming não é sobre uma pessoa programando e 5 só olhando, ele falou exatamente essa frase, e eu vou deixar pro tio explicar por que, né? Eu acho que um dos pontos legais, né, pra quebrar esse paradigma, são os exemplos que ele traz, né? Quando ele mostra foto, por exemplo, de uma equipe médica, todos operando o mesmo paciente, ou quando ele mostra, por exemplo, a NASA e todo mundo numa sala de controle da NASA com o mesmo objetivo. E aí, justamente, não é sobre uma pessoa programando e todas as outras assistindo, mas é sobre o trabalho colaborativo e como que, apesar de ter ali um piloto, né, efetivamente do código e do computador, mas como todo mundo na inteligência coletiva consegue colaborar pra a construção daquilo. E aí, eu acho que um dos pontos mais legais que ele trouxe sobre isso, né, e sobre essa cultura de colaboração, é justamente a visão de, quando eu programo sozinho algo e entrego, tem o melhor de mim naquilo e o pior de mim naquilo. Quando você faz isso, a mesma coisa. Mas quando a gente trabalhar junto, justamente por essa capacidade de trocar feedbacks e colaborar nas opiniões e na construção, o melhor de todo mundo aparece, mas o pior de todo mundo consegue ser removido aí da equação, justamente por causa dessa colaboração das pessoas, né? Isso é bem legal. Bacana. E agora, levando, né, pra parte prática, a pessoa falou, poxa, mobile program é bacana, eu não conheci esse conceito, mas legal, mas como é que eu faço pra trazer isso pro meu dia a dia? E aí, a pergunta que eu quero deixar pra vocês é, qual é o caminho que vocês enxergam, qual é a melhor forma da gente puxar isso dentro de um ambiente de empresa, num time de desenvolvimento, ou enfim, seja também fora da área de tecnologia, num desenvolvimento de produto, por exemplo? E quais são as possíveis armadilhas que a gente pode cair nesse processo aí? Então, Guga, o Woody não respondeu isso não, brincadeira. Não, o Woody, ele fez, acho que a parte que eu gostei mais do pragmatismo dele é que ele conectou muito com o flow, com o fluxo. E aí são as duas coisas que eu acho que hoje eu mais gosto, né? Você tá falando de programação de desenvolvimento de software e de fluxo. Então, hoje, os dois treinamentos que eu mais gosto de estar dentro da K21, não que os outros não sejam bons, né? Os outros também são muito bons, mas eu gosto muito do treinamento de testes automatizados, práticas de desenvolvimento, que é mão na massa, usando o Dojo, inclusive, e o treinamento de Kanban, né? Os treinamentos de Kanban, KMP1 e KMP2. Então, o Woody trouxe as duas coisas juntas. Então, qual que é a parte prática da coisa? E aí eu vou começar primeiro com o que cada desenvolvedor já faz hoje no dia a dia, certo? Vou pro flipchart aqui pra buscar um pouco. Hoje, um desenvolvedor de software, ele basicamente trabalha em um problema, então ele tem lá um fonezinho, certo? Botei o fonezinho aqui. Então, trabalhando em um problema durante um tempo, até a hora que ele empaca. Aqui ele empacou, certo? Então, se é desenvolvedor de software, você deve empacar. E o Woody fez essa pergunta prática, né? Ele falou, quem aqui, quando empaca em algum problema, consegue resolver esse problema em menos de cinco minutos, geralmente? Aí ninguém levantou a mão. Aí ele falou, quem consegue resolver esse problema em menos de dez minutos? Ninguém levantou a mão. Quem consegue resolver em menos de uma hora? Aí alguns levantaram a mão. Quem consegue resolver em menos de duas horas, geralmente? Aí quase todo mundo levantou a mão. Então ele falou, beleza. Isso significa que a gente vai ficar esse tempo aqui botando a mão na massa e aqui a gente vai ficar um tempo tentando resolver esse problema empacado. Acho que um dos pontos legais sobre essa explicação dele é que não é sobre empacado porque não tenho capacidade técnica para continuar, mas é empacado porque eu preciso de alguma decisão, de algum stakeholder ou alguém dentro da organização que me permite continuar. É muito sobre reduzir dependências, nesse sentido. Exatamente. Seja uma dependência técnica, uma dependência de decisão, uma dependência... Em alguns momentos, assim, bem raro as pessoas estão presas em reuniões, mas eu acho que é bem raro isso acontecer. Talvez, às vezes. Talvez, às vezes. Tem que reunião mais? O padrão que ele colocou aqui é, isso vai acontecer durante todo o desenvolvimento. Você vai ter tempos fazendo, tempos esperando, tempos fazendo e tempos esperando, certo? Então esse vai ser o fluxo de desenvolvimento. Eu faço, paro e resolvo. Faço, paro e resolvo. E aí ele falou, beleza. Para vocês aqui, quando vocês empacam e não conseguem resolver alguma coisa, está parado esse problema. O que geralmente vocês fazem? Pegue para cá, o que vocês fazem? E alguém gritou na hora. Não sei se foi jogo combinado, até pareceu, mas alguém gritou. Multitasking. Multitasking, eu pego outro problema para resolver. E aí ele trouxe a explosão, assim, na minha cabeça. Conectei os pontos com o Mob Programming, né? Que ele falou, cara, multitasking vai basicamente aumentar o seu estoque. O que é estoque? Estoque para o trabalho do conhecimento é todo o trabalho que eu comecei a fazer e não acabei. Então, se eu tinha um item fazendo e não acabei, quando eu travei e peguei outro, estou com dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 por aí vai. E aí o que ele falou? Esse tipo de fila aqui, filas, acontecem o tempo todo devido à independência que a gente tem e filas são desperdício, certo? Então, isso daqui, ó. Uma frase, uma frase, inclusive, que ele falou que a fila é uma das principais causas raízes do desperdício econômico que a gente tem dentro das empresas. O discurso está caro e a gente não olha para a fila, certo? Isso daí é tema do KMP1, tema de treinamento de Kanban e já coloquei forte. Isso, exatamente. E eu acho que esse é um dos pontos bem legais sobre essa experiência hoje do primeiro dia de Agile Brasil, que o Uri falando de Mob Programming conecta diretamente com todo um outro discurso sobre agilidade vindo de vários lugares diferentes, né? E conecta o técnico com o domínio de negócios, né? E com cultura e com tudo mais, mas assim, é muito bom você ver que mesmo o cara falando de Mob Programming, ele está voltando às mesmas raízes dos porquês fazer agilidade que também o David Anderson volta quando ele fala de Kanban, também quando a gente fala de Scrum, tem uma sinergia, né? Isso, exatamente. As coisas fazem sentido. Sobre reduzir desperdício, sobre tudo isso. Aqui no final ele está falando, filação de desperdício, ele fala, você aumentar o seu estoque, que também é muito conhecido como WIP também, né? Estoque ou WIP, né? Work in progress. Work in progress, aqui. Se aumentar o seu work in progress, se aumentar o seu estoque de coisas que começaram e não saíram, também é desperdício. E ele falou, cara, você está tentando resolver um desperdício com outro desperdício. Você não vai resolver, certo? E aí ele falou, cara, o ponto principal, esse discurso que a gente está ouvindo bastante, e aí essa é a dica prática, que você perguntou a raiz, né? A dica prática é, primeiro, olha essas filas, olha quanto tempo você fica desenvolvendo de fato, olha quanto tempo você fica parado. Cada item fica parado, certo? Quando você fica parado, evita pegar mais coisa e aumentar o seu WIP, aumentar o seu estoque, o estoque do seu time, o estoque que ele desenvolve. E procura jeito de resolver essa fila, de não ter filas. E o melhor jeito de resolver essas filas é exatamente o que a gente faz quando a gente está numa war room. Quem já teve a belíssima oportunidade de participar numa war room é tipo, cara, não, vamos botar todo mundo aqui, porque o que a gente precisa resolver já está aqui do lado. O problema é isso, só que antes de chegar o caos. Ter todas as pessoas com todas as esquias para resolver o problema focado, inclusive, em um assunto só, em um objetivo único, né? Então, acho que essa é a dica principal, assim, é, esteja atento às suas filas, entenda a relação dos desperdícios, não aumente o seu estoque por causa delas, e sim tentar mobilizar o pessoal para trabalhar todo mundo junto, no mesmo problema, ao mesmo tempo. Eu acho que é legal que todo esse discurso, né, e toda a fala do Uri, toca muito diretamente num viés cultural, né? Sobre as pessoas entregarem coisas que são mais representativas, que significam mais, né? As pessoas não querem, efetivamente, estar trabalhando em coisas que vão virar desperdício ou que não vão ser utilizadas por alguém, né? Então, tem todo esse viés cultural também, junto com a fala do Uri, apesar de ser um cara, né, de referência técnica, mas que vem trazendo o discurso cultural junto com ele, que falou sobre, não é sobre ser mais eficiente ou sobre produtividade, mas é sobre entregar mais coisas de valor, ou sobre, ele até usou o termo, né, de efetividade. Não é só sobre entregar muita coisa, mas entregar as coisas que importam e, de fato, entregá-las, vai chegar até o final do fluxo, né? Vou deixar uma frase de impacto aqui, então, Tio, para quem estiver vendo aqui, a vida é muito curta para fazer produtos que ninguém vai usar. É isso que é o ponto. Você pode estar ocupado, você pode estar sendo extremamente eficiente, se ninguém vai usar, para de fazer agora. Se foca em fazer alguma coisa que alguém vai usar. Que conecta um pouco os papos de corredor, né? Isso. O que estão rolando. E uma coisa muito interessante, que também o Uri trouxe durante o keynote dele, é falar sobre o Value Stream Map, né? Que é, no fundo, eu preciso olhar para essas minhas filas, olhar para o que eu estou produzindo, e, de fato, tentar entender lá no final da cadeia de valor, o que o meu cliente está recebendo. E aí ele traz um conceito bem interessante, né? Que ele trouxe entre eficiência, produtividade e efetividade, né? Conectando, principalmente, produtividade, que é entregar as coisas. Então, ser produtivo significa eu, de fato, entregar valor para o meu cliente. E efetividade é estar trabalhando nas coisas certas. É, ou produtividade, eu acho que é entregar para o meu cliente, certo? Acho que não necessariamente produtividade, você precisa linkar com o valor. Produtividade é, tipo, cara... Entregar para o meu cliente. Estou entregando. É vazão. É vazão. É vazão. Quanto eu estou entregando, exatamente. E aí, nesse ponto, quando ele fala em efetividade, estar trabalhando nas coisas certas, não tem como... Aí a gente faz o gancho, já que é uma palavra que já surgiu aqui, que é o Business Agility, que é não tem como a gente estar olhando para a nossa parte técnica, para a nossa parte de organização de time, se a gente está entregando. E a gente também não está olhando para o domínio de negócios. E eu acho que essa palavra Business Agility, ela está muito quente, está todo mundo falando sobre isso. E, naturalmente, ela foi surgindo durante o dia também em vários papos, né? Exatamente. Que a gente foi tendo. Que é um assunto quente, porque a gente teve, no Scrum Gathering Hill, né? A gente teve o Klaus Leopold aqui, que é um grande nome que veio da comunidade Kanban e agora está com Flight Levels, divulgando aqui. Ele vai dar treinamento ainda esse ano no Brasil e é um cara que é um cara muito bom e que está fazendo esse movimento de conectar o trabalho que o Uri está falando ali, que é a mão na massa, de fato, a operação com a estratégia, né? Com o cara. Qual que é o norte, né? O que significa efetividade para a gente? E aí, assim, eu agora parti um depoimento. Eu sou muito feliz de trabalhar na K21, porque, assim como eu tenho algum domínio técnico e organizacional, né? Então, falando os quatro domínios de agilidade. Agilidade é sempre negócios, cultural, organizacional e técnico. Assim como eu tenho bastante domínio técnico e organizacional, eu tenho a capacidade de trabalhar, sei lá, com o Tio, que é um cara que tem um domínio de negócios grande. Ele consegue pensar a estratégia mais facilmente, me ensinar, a gente parear e falar sobre estratégia, que no final é business agility, né? Que no final, se eu fosse colocar business agility em uma imagem, ia ser a imagem do true agile, né? Ia ser a imagem do true agile de fato, com o from hypothesis to happiness e o rio descende, evaporando. Se alguém não conhece a imagem, coloca aí que a gente coloca nos comentários, porque, para mim, a essência desse papo de estratégia que está rolando com os corredores. Não sei se falei alguma coisa. Tio, que é um dos meus mentores, assim, em negócios, não sei se falei alguma besteira também. Não, não é mesmo. Eu acho que é muito legal, porque a gente vê cada vez mais que, e o próprio evento aqui está mostrando isso, pessoas de diferentes áreas, não somente uma área de tecnologia, não somente ali, de certa forma, do midstream, né? Do que tradicionalmente tecnologia é um midstream, às vezes um downstream das empresas, mas, assim, a gente tem pessoas de todas as áreas vindo e trazendo seus conceitos, de suas áreas mãe tradicionais, mas entendendo como que isso se encaixa dentro da agilidade, né? E aí eu acho que isso conecta com outro ponto que foi bem interessante do dia, que foi uma das mentorias que eu fiz num dos espaços que tem do Agile Brasil, que é o Mentorist Corner, que é a ideia da gente ter uma agenda durante o dia de coaches que podem ajudar pessoas que estão com alguma dificuldade, alguma dúvida, e aí eu fui fazer um pouquinho disso lá, acabei pegando um assunto de uma pessoa que saiu do RH, vinha do RH como Business Partner e agora está trabalhando diretamente com times ágeis, porque ela tem um skill que no caso do contexto dela era necessário de facilitação, então ela começou a ajudar justamente a conectar os fluxos. Então tem pessoas de negócios tomando decisões no upstream, tem os times de tecnologia no midstream que não entendem muito bem que decisões foram essas e tem o downstream tentando garantir que ele está entregando a coisa certa, na hora certa, na maneira certa e ela começou a agir justamente como esse fator sistêmico de uma pessoa que está pegando a estratégia, desdobrando para o time com as técnicas de facilitação dela, com a people skill dela, que falta no caso da empresa e tentando entender qual é o meu papel nisso. Então quando a gente fala de Business Agility e também quando a gente fala de Mob Programming, acho que é um link que tem aí nessas coisas, a gente fala sobre precisamos de pessoas com perfis diferentes agindo no sistema dentro das empresas de uma forma diferente. Acho que até voltando um pouco aqui com o perdão do Devaneio na sua pergunta sobre tal e o que é que falta para a gente conseguir colocar uma coisa tipo Mob Programming para funcionar. Falta também toda a parte de gestores ou RH olhar de uma forma diferente para que tipo de pessoas a gente quer trazer para as empresas, quais são as skills que a gente valoriza. Então, por exemplo, no caso do Mob Programming, será que a skill técnica ela é agora tão valiosa ou mais valiosa do que, por exemplo, uma skill de colaboração, já que entendemos que para trabalhar de uma maneira mais efetiva, nas coisas mais importantes, todo mundo focado, cara, se eu pego uma pessoa que não se desenvolveu no viés de colaboração, pareamento, comunicação, ela não vai conseguir trabalhar num ambiente como esse. Então, eu acho que tem uma mensagem que faz parte do Business Agility que é eu tenho que olhar de uma maneira mais sistêmica com pessoas que sejam capazes de atuar no fluxo como um todo e para isso eu preciso, inclusive, trazer pessoas diferentes da que tradicionalmente temos ou formar essas pessoas para elas serem pessoas diferentes. Eu acho que tem um call to action aí também, tipo, cara, abre a cabeça para cada um que está assistindo o vídeo e está vendo o vídeo que é exatamente essa pergunta que essa moça fez para você o estar se fazendo, cada um se fazer, né? Eu, que sou desenvolvedor, sei lá, há 5, 10 anos. E agora, qual que é o meu papel? Para onde eu vou? Nessa brincadeira toda de Business Agility, das coisas se conectando, do upstream, da onde vêm as ideias, se conectando com quem faz, se conectando com quem põe em produção. Para onde eu vou, né? Qual que é o meu papel? Como que o meu papel está mudando dentro disso? E o Lula falou uma frase bem marcante aqui no início da live, ele falou, nossa vida é muito curta para a gente gastar tempo desenvolvendo produtos que não vão ser usados e acho que agora vou fazer um gancho para uma segunda frase que é, a vida é muito curta para a gente trabalhar em coisas que a gente não sabe exatamente qual é o propósito. E eu acho que hoje, dentro desse contexto de transformação digital das empresas, onde a gente se fala muito em Business Agility, se fala muito em agilidade, o técnico vai se unindo ao domínio organizacional, ao domínio de negócios, ao domínio cultural, não dá mais para a pessoa se contentar em não tentar entender a cadeia de valor como um todo. Então, eu acho que é importante as pessoas demonstrarem interesse porque a gente só vai conseguir de fato ter times ágeis, times multidisciplinares, times capazes de entregar valor de ponta a ponta quando eu acho que houver essa consciência. Eu acho que as pessoas não precisam ter uma pressão para se tornar especialistas em todos os assuntos. Mas eu acho que ter esse conhecimento, essa comunicação, isso é fundamental. Particularmente, quando eu entrei hoje na palestra do Uri, a minha expectativa é poxa, vai ser uma palestra mais técnica. E, imagina, vou sair da minha zona de conforto, bem, vamos lá. Fui aberto. E quando chegou lá, eu falei, caramba, ele está falando de domínio cultural, ele está falando de negócios e eu estou vendo que o técnico tem tudo a ver. E eu acho que é essa barreira, eu acho que é esse paradigma que a gente precisa quebrar dentro das empresas. Eu acho que para cada indivíduo, hoje, se alguém aí trabalha em uma empresa que ainda tem essas barreiras entre os domínios, técnico, negócios, organizacional, cultural, você tem essas barreiras muito grandes, ou seja, se quem toma conta de processos é só o GP, é só o gerente de projetos, se quem toma conta de negócios é exclusivamente só o... Diretor, diretor, sei lá, de inovação, diretor digital, se quem toma conta do técnico é só o CTO, se quem toma conta de cultura é só o pessoal do RH, hoje, você consegue trabalhar? Consegue. Daqui 5 anos você vai conseguir trabalhar? Vai. Daqui 10 anos você vai conseguir trabalhar? Vai. Mas tende a ser cada vez uma empresa mais difícil de você aguentar trabalhar no dia a dia. Exatamente. porque você vai sofrer, certo? Então, eu acho que vale a pena cada um pensar no individual como que eu consigo enxergar isso diferente agora para começar a mudar agora até para conseguir um trabalho numa empresa que já está pensando assim, sabe? Até para conseguir um trabalho numa empresa que não põe essas barreiras, numa empresa que me ajude a quebrar essas barreiras também dentro de mim, assim. Eu acho que empresas que inclusive vão sobreviver, né? Porque o que a gente observa no mercado é que todas as empresas que não estão conseguindo gerar essas capacidades de business agility de pessoas com skills diferentes são empresas que estão perdendo market share, estão perdendo o seu lugar, estão perdendo a sua relevância, perdendo a capacidade de inovar, de se manter significativas para o seu público, para o seu cliente e efetivamente uma hora morrerão, né? Inclusive por falar em vanguarda, né? Quem está tentando puxar esse movimento para não ficar para trás e morrer, lembra do Open Space que a gente participou sobre autogestão, né? Autogestão é tema quente. Você está falando de autogestão, você está falando de perceber o ponta a ponta, perceber o seu papel dentro disso e se encaixar e entender do seu negócio e hoje empresas que estão praticando autogestão são empresas de mais vanguarda, são empresas progressistas, né? Que estão tentando se posicionar dentro de um mercado que hoje está cada vez mais competitivo e infelizmente de novo, sou bem feliz porque dentro da K21 a gente exercita bastante autogestão, tem experimentado bastante modelos de autogestão e acho que é tema quente, inclusive conectando com a moça que veio da área de recursos humanos, né? Eu acho que esse é um pessoal que ainda está começando a engatinhar em agilidade e autogestão eu acho que é essencial para entender o movimento das empresas para os próximos cinco anos. Então, dentro de autogestão a gente explorou um mar de coisas lembra mais ou menos dos highlights? Foi bem bacana esse open space sobre autogestão e acho que uma das características eu falando um pouco também aqui do mérito do formato do evento é de como as pessoas vêm trazendo as suas experiências e a partir daquilo a gente consegue gerar papos muito mais engajadores do que palestrinha, né? Então, eu acho que para mim, pelo menos é o tipo de discussão e o tipo de colaboração que me engaja muito mais do que sentado tantos minutos ouvindo a pessoa falar tem seus méritos nos seus modelos mas é um tipo de discussão muito legal justamente por isso porque a gente traz a vida real para um lugar ali com a opinião das pessoas e tal já era uma coisa bem mais engajadora mas nesse open space a gente falou muito sobre conceitos de autogestão de como chegar lá sobre termos por exemplo combinados mínimos de como trabalhamos e explícitos que comecem a sair dessa descentralização dos papéis e dos poderes dentro das empresas para ter papéis e responsabilidades e mais distribuídos e com as pessoas tendo maior capacidade de tomar da decisão então eu acho que a conexão direta com a visão tradicional das empresas onde como o Lula falou você tem diretores presidentes centralizando em si toda uma capacidade de tomar da decisão e entendemos que para a gente chegar no modelo de empresas mais ágeis e menos frágeis nesse sentido a gente precisa inverter um pouco essa pirâmide de quem toma decisão e quem só está lá executando para queremos ter mais pessoas que conhecem do negócio do mercado do dia a dia tomando essas decisões e a gente precisa estabelecer com isso uma forma de trabalhar diferente nova dinâmica exatamente é interessante porque o rapaz que começou a discussão trazendo um exemplo prático ele falou então a gente começou a praticar autogestão e agora todo mundo acha que pode opinar sobre qualquer coisa e sair falando sobre qualquer coisa e aí um dos mitos de autogestão se alguém estiver passando por autogestão ou qualquer coisa desse tipo qualquer transformação não é a gente pegar uma cadeia de poder que existe e que é injusta e tirar e fingir que não existe nenhuma cadeia de poder ainda existe dentro da autogestão ainda existe uma cadeia de poder mas esse poder não é absoluto então você não tem poder sobre o sistema inteiro ele está explícito ele está explícito ele não é absoluto então sei lá hoje se você for pegar uma empresa piramidal quem está em cima tem poder sobre o sistema inteiro certo? na autogestão você vai ter poder sobre um escopo certo? então dentro desse escopo você faz o que quiser você tem poder contanto que não tenha nenhum acordo que te impeça com isso mas o ponto é se você não começar a criar uma estrutura de poder dentro da autogestão basicamente o que você vai ter é uma tendência a ter um poder centralizado de novo mas implícito sem ser explícito então alguém tem mais influência alguém manda mais só que ninguém sabe muito bem porquê e no final é porque sei lá ele chegou antes é porque ele é sei lá filho do dono ou porque então acho que a essência são acordos explícitos que não dêem poderes absolutos para indivíduos dentro do sistema e os poderes também não estarão relacionados a cargos e sim a papéis que são exatamente você estava lá também Guga? oi? não estava lá mas por acaso eu também trabalho numa empresa que a gente tenta colocar isso em prática autogerido acho que um ponto bem legal sobre autogestão que rolou bem específico também assim foi modelos de autogestão eles estão tentando criar combinados e acordos claros não para que depois se as pessoas não cumprirem esses acordos combinados elas sejam punidas mas para que pelo contrário se não cumpriu é porque não serve então vamos adaptar os acordos e combinados e é o mindset totalmente contrário do que a gente pensa por exemplo em ambientes tradicionais e que normalmente por exemplo qual é o lugar onde a gente vê isso mais materializado é no ambiente jurídico leis e regras são criadas para manter as pessoas no lugar para puni-las caso elas não se comportem de acordo com aquela lei e se não cumpriu quem não serve não é a lei sim a pessoa exatamente e aqui a gente está tentando fazer o contrário a gente está tentando achar os combinados os acordos a forma de trabalhar explícita descentralizada quanto mais justa possível e que gere engajamento e que deixa as pessoas saudáveis mas que ela pode ser revista e remodelada inclusive de acordo com o contexto a gente parte do princípio de que os nossos acordos vão estar furados em algum ponto exatamente e por isso a gente vai ter que adaptar ou se não estiverem furados agora o mundo está mudando e acho que isso vai ter que furar em algum momento por uma questão de sobrevivência o mundo vai mudar vai furar e aí o lance é e aí começam a entrar em questões profundas até questões polêmicas que é por exemplo se eu tiver para mudar um acordo eu tiver uma estrutura muito difícil então eu tiver que convencer muita gente criar um comitê criar um comitê buscar um consenso e tudo mais e todo mundo assinar e tal eu vou fazer isso menos frequentemente e aí os meus acordos vão ficar estanques eles vão ficar sempre iguais vão permanecer os mesmos e aí vão virar leis exatamente vão virar leis porque eles não estão se adaptando e acho que o que falta às vezes nas empresas mais tradicionais perceber é que custo disso que você acabou de descrever ele é muito maior de tentar achar consenso na organização inteira com todos os egos e poderes e políticas que rolam dentro das organizações também é o custo disso é muito maior do que o custo de descentralizando eu vou tomar decisões erradas com certeza mas o custo de adaptar rapidamente e ajeitar isso e voltar a acertar é muito menor muito menor e está no cerne do que a gente fala de autogestão autogestão não é sobre somente fazer as pessoas mais felizes no seu ambiente de trabalho obviamente a gente quer isso também mas autogestão é sobre a gente começar a tomar melhores decisões de negócio decisões que vão gerar mais valor mais impacto inclusive eu estou pensando só para conectar com os próximos dias se alguém estiver escutando estiver na Jair Brasil vou conhecer alguém que está na Jair Brasil sobre estratégia a gente tem um open space marcado amanhã às três e meia já mobilizamos uma galera que estava nesse papo de corredor nos open spaces roots open space real mesmo é no corredor é espaço aberto mesmo mas a gente tentou amanhã trazer uma galera para três e meia da tarde a gente discutiu no open space sobre como conectar estratégia com operação isso é o que o tio trouxe e eu acho que tem mais um open space que tem uma galera pedindo para a gente começar a falar um pouco sobre como a gente aplica a autogestão na K21 como que funciona essa descentralização de poder como que funciona essa hierarquia de escopo poder por escopo dentro da K21 e esses modelos de autogestão então ou amanhã ou sexta vai rolar e aí mais um por último e aí vai estar nas lives dos próximos dias mas a gente também vai puxar uma sessão de mob programming com o UDI talvez hoje já rolou uma no stand da Agile Online se não me engano mas a gente vai vai puxar talvez mais uma sessão de mob programming se não for com o UDI vai ser sem ele sobre um negócio de um importo técnico sobre um assunto que eu estou fissurado por ele que foi puxado pelo Kent Beck que se chama Test and Commit or Revert TCE se você procurar o artigo do Kent Beck você vai ter uma ideia a gente vai praticar botar a mão na massa colaborando isso para quem é técnico mas também amanhã vai ter coisa para quem não é técnico não é? que está sabendo e conecta forte com o keynote do URI eu e o Arthur trabalhando na ThoughtWorks a gente vai puxar um dojo então para quem ouviu falar de dojo a primeira vez nessa live e estiver aqui na Agile Brasil amanhã vai ter um workshop de código para quem não coda e dentro desse workshop de código para quem não coda a gente vai usar dojo com algumas práticas de extensão de programming e trazer tudo junto para mostrar que as barreirinhas ali entre técnico e negócios cara não fazem sentido programar não é começar a programar não é tão difícil assim sabe? gente uau nosso time box é 8 horas e contas é aí no limite é cara muito legal eu acho que participar de eventos como esse assim eu acho que são fundamentais acho que para quem vem pela primeira vez para quem sempre vem acho que é sempre legal e muito mais do que só o conteúdo acho que essa conexão com as pessoas de você saber o que outras pessoas estão fazendo isso traz muito insights eu acho que é muito motivador então para a galera que está assistindo aí que tem hábito de participar de eventos mas talvez não esteja indo com tanta frequência ou quem ainda não tem hábitos eu recomendo fortemente a gente tem diversos eventos aí acontecendo principalmente nessa área de agilidade então né tem o Agile Brasil tem o Scrum Gathering Rio que acontece todos os anos também aconteceu em Manaus recentemente o Agile in the Jungle tem muitos eventos locais em dezembro a gente tem o RH do Summit acontecendo em São Paulo que é um evento de agilidade focado para o público de RH então a gente tem muita coisa legal fique ligado e todos os assuntos que a gente falou aqui de coisas que ainda vão rolar fica ligado nas nossas lives que a gente vai trazer mais conteúdo também e a gente se vê numa próxima obrigado Lula valeu valeu Google valeu Tiri tomara que quem assistiu aí tenha conseguido pegar um pouquinho da essência se quiser deixar um feedback aí amanhã vai ter mais live depois vai ter mais live deixa os feedbacks aí que a gente vai adaptando afinal a agilidade é isso exatamente e entre em contato com a gente que a gente está sempre aberto também para falar sobre conteúdo bom bater papo é com a gente mesmo valeu gente até a próxima boa noite tchau 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 já tchau 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 Obrigado.